Vou botar um amigo pra pescar hoje, vamos ver se ele toma banho na entrada Mateiro, mesmo assim parar, não olha pra trás Vai mais, vai pra cá Vai mais, vai mais pra cá Vai mais, vai mais Vai mais, vai mais Vai mais! Pode exibir os pontos. Vai então vou atingir os pontos aqui Fazore no seu africano Provação não, isso. Inscreva-se para a terceira Música É bora galera, é a hora do Esparta arriscar sorte Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.